Epa, eba, eba, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, continuando naqueles nossos tópicos de level baixo, free account ainda. Galera, não se preocupem, eu vou fazer para level alto ainda. Espero chegar lá, mas por enquanto eu estou fazendo a série para free account, entendeu? Porque não dá para fazer tudo junto. Bom, recapitulando, galera, aqui nesses orcs a gente consegue chegar no level 20, tá? De 15 a 20, compra aqui no NPC aqui do lado, custa 50 GPs, tá? E vamos aqui, galera, para cave de level 20 a 30, tanto para Knife quanto para Paladino. É um lugar que vocês vão aprender, quer dizer, que vocês vão pegar bastante dinheiro. Bom, então descendo daquela escada, você segue aqui para a direita, que tem uma cave que ela é um pouco mais escondida. Ela é muito boa porque nunca ninguém vai lá. E por isso que eu sempre aconselho, porque você pode fazer um loot bag maneiro e enquanto isso, você pode vir matando esses trolls. Então você vem nessas pedras e vem andando aqui na diagonal, galera. Olha só. Bom, gente, voltei. Mouse. Minha avó estava falando comigo, ela acabou de chegar de viagem. Bom, galera, quem não estiver falando... Peraí, deixa eu só responder aqui. Mano, estou gravando, já falo com você. Deixa eu responder esse outro aqui, senão ele fica bravo. Estou gravando. Beleza, galera. Falei aqui que eu estou gravando. Vamos subir aqui. Essa cave é boa porque ela tem Gol, tem Skeleton, tem Hot Worm para você poder pegar comida. E você pode achar que ela é um pouco longe da cidade, mas na realidade ela não é. Então você tem esses Skeletons, qualquer um desses buracos que você subir, você vai sair nela. Então, o que acontece? Vindo para cá já tem uma Snake. São 10 de XP. Tranquilinho para vocês. Tem o Skeleton. Vindo mais para cá tem um Hot Worm, onde você pode pegar comida. Poison Spider. Mais para cá é o respaldo do Hot Worm, então tenta não blocar ele. Aqui você vai encontrar alguns Skeletons. Mais aqui para cima. Um Gol e um Skeleton. Aqui você acha também uma Candle. Se você der sorte de matar o Gol e cair um Life Ring, galera, dinheiro, mas sem necessidade de ficar precisando de Food por 20 minutos, né? Então vale a pena. Bom, essa daqui então é a primeira parte. Olha, eu estou fazendo do jeito que eu caçava aqui, tá? Então do jeito que eu entrei na Cave é do jeito que eu caço aqui. Echevo, maçã. Lembrando que isso daqui é para Free Account. Para quem não conhece o canal, galera, assiste 1080p Full Screen. Antigamente, galera, isso daqui, ó, não tinha esses dois espaços, era um só. Então você podia ficar lurando os bichos e matando de um em um se você não tem skill, né? Bom, o que você pode fazer também é, na hora de estar matando os bichos, passar correndo, entrar para dentro da casa e ficar na porta. Aí você mata de um em um também. É uma possibilidade. Tanto nessa casa daqui de cima, quanto nessa, tá? Então aqui você vai encontrar alguns Bats. Para o lado direito aqui, galera, vocês vão encontrar Slime. Slime hoje em dia já não dá mais Poison. Então, é... Olha só. Tem até um laguinho para você poder pescar aqui, se você tiver uma Fishing Rod. O que é interessante para vocês, tá? Porque se não conseguir comida lá, pode conseguir aqui no laguinho. Esse de baixo eu acho que não dá para pescar. E desse outro lado aqui, galera, vocês vão encontrar mais uma Slime. E eu acho que duas Skeletons. Tem uma aqui e eu acho que uma mais para cima. Isso. Bem aqui. Bom, fazendo a volta, né, na Cave, que foi o que eu acabei de fazer, vocês podem descer o buraco novamente, tá? Vocês podem matar esses Skeletons. E aqui para cima, galera, se vocês vierem nesse buraco, vocês vão encontrar mais dois Skeletons. E descendo, vocês vão encontrar mais um Bat. Que fica aqui, ó. São três Bats. Cada Bat dá 10 de XP, mas já é alguma coisa, né? Bom, se você quiser sair da Cave, né? Porque para Paladino isso é bom. Por quê? Você está vendo que aqui a gente está no norte de Abdendrial, do lado de uma Guild House. Por que que saindo por aqui ou entrando por aqui pode ser até mais fácil? Primeiro que você não gasta o dinheiro da chave, né? Que são 50 GPs. Segundo que você está do lado da loja onde compra as Spears, que fica bem aqui. Fica bem aqui. Isso. Eu acho que você pode comprar a Spear aqui, se eu não me engano. High Trade. Deixa eu ver. Sim, você consegue comprar as Spears aqui. E você pode fazer o Loot Bag naquela Cave. Então, galera, é um lugar muito bom para você upar. De level 20 a 30 de Quina e Paladino. Sem se preocupar com PK. Porque realmente é muito difícil de alguém chegar lá para poder matar vocês. E relativamente, né? Você está dentro da cidade aqui. Galera, vamos povoar a B. A B é a cidade mais louca de todo o Tibia. Ponto final. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha dica, né? No momento. Para... Como fala? Opa, tem PK? Onde? Safra. Que level é isso? Deve ser level baixo, possivelmente. Ah, ela está aqui nos Wolves. Galera, se for level baixo, nem vou matar, hein? Mas como eu ia dizendo. A gente está fazendo aqui... Como que fala? Ela está correndo para o Sul. Ué, deve ser level alto, porque está correndo rápido. Cara, eu odeio esse novo sistema de... Esse novo sistema... De corrida. Já era para eu estar bugando Speed. Já era para eu estar voando aqui. Opa. Não é level alto nada. Não é level baixo nada. Ah, mentira. Vamos lá. O título tempo... Vai, é headshot, hein? Ela podia estar me atacando. Morreu. Ah, dropou bag. É por isso que ela não queria morrer. Bom, tudo bem. Algumas IHs. Algumas tranqueirinhas só. Ela tinha LMM. Era level 44. Tá bom. IHs ficou... Ah, e aqui tem um... Mana Ring. Energy Ring. Bom, tudo bem. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Poucação de se despedindo. Falou. Fui.